Por incrível que pareça, trabalhar com necropsia é o objetivo de muitas pessoas, pois com a escassez de trabalhadores na área da ciência mortuária, o salário e as condições de trabalho podem ser bem atrativas. Mas, será que vale a pena trabalhar com tanta tristeza? Será que vale a pena ter uma rotina mórbida todos os dias? No vídeo de hoje, vamos saber qual o salário para trabalhar com necropsia e qual o grau de capacitação que você precisa ter para conseguir a sua primeira vaga de emprego na área de tanopraxia. E no final, ainda vou te falar a minha opinião como especialista em novos negócios sobre esta profissão tão polêmica. Então, já vai deixando o like, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Além de nos dar aquela forcinha por aqui, você ainda é avisado a cada vídeo novo que postarmos e bora lá. Vamos começar pelo início, então, né? O que é necropsia e tanatopraxia? Necropsia é um conjunto de procedimentos e observações realizados em um cadáver para determinar a causa da morte. O termo tem origem nos vocábulos gregos necros, que significa cadáver, e opsis, que significa como a palavra vista. Profissionais da área, como médicos, legistas e técnicos em necropsia, são responsáveis por realizar a autópsia examinando o corpo minuciosamente, tanto visualmente quanto por meio de exames em órgãos e tecidos para identificar a causa, né? Seja natural ou não. O profissional responsável pela preparação de corpos para o enterro, que é o foco do nosso vídeo de hoje, né? É conhecido como tanatopractor. Este especialista realiza a tanatopraxia, um conjunto de técnicas que inclui a higienização, conservação e apresentação estética do corpo. O processo envolve a limpeza, a aplicação de produtos químicos para retardar a decomposição e, em alguns casos, a reconstrução facial para que o falecido tenha uma aparência serena e natural durante o velório. A tanatopraxia é uma prática respeitosa que proporciona aos familiares e amigos uma última imagem digna do ente-quiri. E qual o salário para trabalhar com tanatopraxia? Primeiramente, vou te passar informações gerais do nosso país, do Brasil, e depois aqui da minha região de Santa Catarina. A tanatopraxia, que envolve a preparação de corpos para funerais, é uma profissão com uma faixa salarial variável no Brasil. De acordo com pesquisas recentes, um agente funerário, um tanatopraxista, pode esperar ganhar, em média, R$ 1.740,32 por mês para uma jornada de trabalho de 42 horas semanais. O piso salarial pode começar em torno de R$ 1.692,79, enquanto o teto salarial pode chegar a quase R$ 3.000,00. Repetido de fatores como a localização, a experiência do profissional e a política salarial da empresa. É importante notar que esses valores representam o salário base, sem incluir adicionais como hora extras ou benefícios. Aqui em Santa Catarina, mais especificamente na região do Alto Vale do Itajai, as coisas mudam muito. Eu acredito que deve ser pela escassez de profissionais em várias áreas, que falo para vocês aqui no canal, incluindo a área de ciências mortuárias. Eu liguei para alguns tanatórios por aqui, mais conhecidos como funerárias, e eles me passaram um salário médio entre R$ 5.000 e R$ 6.000,00, contando já com os benefícios. Há algum tempo atrás, a minha mãe recebeu uma proposta para trabalhar com tanatopraxia por um salário de cerca de R$ 10.000,00. Ela teria, é claro, que ter o diploma na área, que a gente já vai falar sobre isso aqui, mas era, gente, um super salário. Então, é aquele negócio, né, gente? Dependendo da demanda, dependendo da escassez, o salário aumenta ou diminui. Como aqui falta muito profissional nessa área, o salário é um pouco mais alto, né? O que eu recomendo que você faça é ligar mesmo para as funerárias aqui, para as empresas, né, e conversar com eles e, de repente, agendar uma, se você é de fora aqui do estado, uma entrevista por vídeo, né, para que você possa, de repente, vir morar para cá, tá? Porque aqui tem bastante área para você explorar na parte de ciências mortuárias. E qual é a carga horária para trabalhar na área de tanatopraxia? Sem contar as horas extras que poderá fazer, você irá trabalhar cerca de 43 horas semanais. Normalmente, você trabalha em plantões, como, por exemplo, a profissão das enfermeiras, né? O plantão pode ser 12 horas trabalhadas e 24 horas de descanso, por exemplo. E você pode também trabalhar 9 horas por dia em uma jornada mais comum de trabalho. O importante é que você entenda que esta profissão vai demandar que você esteja disponível para trabalhar de noite e fazer alguns plantões no final de semana, revezando, é óbvio, com outros colegas, né? Você não vai trabalhar todos os finais de semana. E agora? Precisa ter faculdade para trabalhar com tanatopraxia? Para trabalhar com tanatopraxia, não é necessário ter um diploma de faculdade. Olha que legal! No entanto, é essencial realizar um curso específico que capacite o profissional a executar as técnicas de conservação de corpos. Este curso abrange conhecimentos teóricos e práticos, incluindo anatomia humana, técnicas de sutura e legislação sanitária. Além disso, habilidades como empatia e comunicação são fundamentais para lidar com os familiares em um momento delicado, né? Porque por mais que você vai trabalhar ali dentro do laboratório, ali dentro do local fechado, vira e mexe você vai estar tendo contato com os familiares, né? Então, essa parte também é bem importante. E como este canal é completo, você sai daqui sabendo exatamente o que fazer e por onde começar, eu quero te indicar, gente, um curso online que eu conheço, que é a Escola de Necropsia, tá? Vamos para a tela do meu computador. E vai te ajudar nessa empreitada, não é que vai te ajudar, né? Vai te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar nessa área e conseguir o teu emprego o mais rápido possível, seja aqui em Santa Catarina ou em outro estado que você tiver, tá? Eu vou te mostrar no passo a passo o que você vai aprender nesse curso, mas é importante que você saiba que você sai desse curso aqui capacitado para seis profissões. Seis, e não uma só. Aqui no canal, aqui nesse vídeo de hoje, a gente focou na profissão de tanato, né? De tanato praxista, né? Mas aqui você sai com seis profissões. Então, a primeira delas, gente, é o auxiliar de necropsia, que é um profissional que trabalha do lado do médico legista, né? No IML. A função dele é auxiliar o médico legista, entregando ali as ferramentas e tudo mais que ele vai precisar fazer o auxílio do médico ali. Você sai formado em tanato praxia, que é o procedimento de conservação do corpo após o seu falecimento, né? Que é onde você vai trabalhar em casas funerárias e tal. Normalmente é funerária que faz esse trabalho, né? O objetivo do tanato é retardar o processo de decomposição, preparar pra família, aquela coisa toda que a gente já falou no decorrer do vídeo, né? Você sai daqui formado também em necromaquiagem, que é o uso de uma série de técnicas, gente. Tanto da área da estética como da maquiagem, que visam dar pros falecidos, né? Uma aparência mais saudável e agradável pra família. Então, não é simplesmente passar um blush, um pó, um rímel, não, gente. Tem toda uma técnica que você precisa aprender. Você também aprende a trabalhar como agente funerário. Então, se de repente você não quer trabalhar ali com, literalmente, né? Com os corpos e tal, você pode trabalhar como agente funerário, né? Que é o responsável por liberar o óbito em órgãos hospitalares e IMLs. Infelizmente, meu avô se foi em fevereiro desse ano. E eu vi de perto todo esse processo, porque eu ajudei a cuidar daquela parte chata depois do falecimento. Então, assim, esse agente funerário é uma pessoa que tá dentro do hospital e ele é responsável por ver, por constatar a falência. Ele faz alguns testes ali pra constatar a falência. E, além disso, de constatar, ele assina a documentação. Então, é um profissional, assim, que lida com isso e que faz esse trabalho dentro do hospital que você pode trabalhar também. Tem, gente, o papiloscopia, que é a ciência que trata a identificação humana através das papilas dérmicas existentes na palma das mãos e na sola dos pés, tá? É mais conhecido pelo estudo das impressões digitais. E você vai trabalhar também com reconstrução facial, tá? Em determinados casos, né, onde ocorre ali um trauma na pessoa, ou a lesão na face, né, perca de tecido e tudo mais, você vai trabalhar nessa reconstrução, né? Pra que você consiga ali ter um resultado, onde chegue mais próximo possível da naturalidade pra apresentar essa pessoa pra família, né? Então, eu já vou aproveitar pra dar minha opinião aqui. É uma profissão delicada, mas é uma profissão extremamente fundamental. Já, no final do vídeo, eu vou falar mais sobre isso pra vocês, a minha opinião, né, mas eu já falo, já adianto isso, né? Então, tem aqui os módulos, ó. Eu não vou falar pra vocês quem ensina cada módulo. O link aqui da página do curso vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Então, vai ali pra você ler, porque, ó, é bastante aula, são vários módulos, tudo na prática. E no final do curso, você, é óbvio, recebe um certificado de conclusão pra você incluir, né, no seu currículo, né? Pra você entregar nas empresas que você vai querer trabalhar e tal, né? Vale aí pra todo o território nacional esse certificado, ó. Tem até aqui o exemplo do certificado, né? Então, você ainda recebe uma carta de recomendação. Então, assim, gente, com o certificado e a carta de recomendação, você consegue emprego nessas seis áreas que eu falei, em qualquer lugar do Brasil, tá? Então, é um curso extremamente completo. As aulas já estão gravadas, prontinhas pra você começar a assistir agora mesmo. Não precisa esperar, sabe? É algo que você pode começar hoje, né? Porque o futuro começa hoje, né? E você ainda tem sete dias de garantia. Então, se você não gostar por ventura, por qualquer motivo, você pode pedir o teu dinheiro de volta. O preço do curso, gente, é só R$ 499,99. Ele tá numa... Então, tá? O preço normal dele é R$ 1.000,00. É um curso que você aprende seis profissões. Então, é menos de R$ 6.000,00 por profissão nessa promoção. Bem bacana. E eu acho que vale a pena. Assim, né? Se você quer trabalhar nessa área, é óbvio que você tem que ter o seu certificado. E vale a pena. A plataforma é super segura. E, gente, você não vai achar curso mais barato do que esse, com todo esse know-how, em lugar nenhum. Então, eu já fiz essa pesquisa antes de trazer esse curso pra vocês. Então, eu já adianto. Pra você se inscrever, você sabe, né? Que nem fazer uma compra na internet. Então, é só clicar no botão sim, quero começar agora. E fazer a compra do curso. Os dados pra acessar o portal do aluno são enviados no teu e-mail. Tá bom? Reforço de novo. E as informações sobre o curso vão estar aqui na descrição do vídeo. O link pra você acessar. E também no campo de comentários. Gente, minha opinião sobre esse assunto. Como eu falei, é uma profissão extremamente necessária. Todo mundo vai precisar desses profissionais um dia. É uma profissão que você, mais do que nunca, vai acostumando na rotina. Então, o que hoje é difícil, amanhã vai se tornar mais fácil e daqui a pouco vai se tornar natural pra você. Às vezes a gente tem a primeira impressão de que... Ai, porque eu vou lidar com falecidos e tudo mais. Será que eu vou conseguir... Gente, tudo que a gente faz a primeira vez é mais difícil na vida. Depois vai se tornando natural, né? É uma profissão que requer que você tenha, como eu falei, muita empatia. Que você tenha carinho pelas pessoas. Que você tenha respeito, em primeiro lugar, né? Para com as pessoas, com os falecidos e com todo mundo. É uma área onde você vai ter que ser uma pessoa mais séria na frente dos dentes queridos. Mas é óbvio, no ambiente de trabalho, com a sua equipe de trabalho, você vai poder ter um ambiente mais descontraído e tal. Então, assim, é uma profissão muito bonita, tá? E é uma profissão que paga super bem. Para você que não quer entender, quer trabalhar com CLT e quer ganhar bem, gente, é uma ótima profissão pra isso, tá? E, gente, eu não poderia deixar de, no final do vídeo, recomendar que você faça também o uso da lei da atração. Que é algo que eu indico em todo o vídeo pra você. Se você acredita em energia positiva e tudo mais, faça o uso da lei da atração pra você conseguir a tua primeira vaga de emprego. Como que funciona? Você vai escrever num bloquinho de notas, no seu celular, ou aqui nos comentários do vídeo. Que é o que eu recomendo que vocês façam. A frase oficial aqui do canal. Que é, eu vou vencer em um ano que você está assistindo esse vídeo. Então, por exemplo. Eu vou vencer em 2024. Dessa forma, é como se você deixasse, né, registrado esse comando pro universo. É uma ordem que você vai estar dando pro universo. Pra que ele te provenha, né, mais tranquilidade, abundância e dinheiro no bolso, tá? É um... Sempre deu certo pra mim, pra tudo que eu quis fazer na minha vida. E é o que eu recomendo que você faça também, tá? Vou deixar aqui na tela pra vocês também a indicação de mais dois vídeos. Com mais profissões, enfim, que complementam o vídeo de hoje. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais!